Você já ouviu falar em HanTherapy? Uma puma está dizendo que o rua é o seu melhor terapeuta. Clica aqui e veja. O vídeo que você quer assistir começa em 3, 2, 1. E aí pessoal, beleza? De vez em quando eu vou usar também esse vlog para falar de alguns momentos históricos e legais das corridas de rua. Eu vou começar com a maratona de Chicago em 2010, que teve uma disputa fantástica quando faltava cerca de uma milha por final. Uma milha ou 1.500, 1.600 metros para a chegada. Nessa disputa estavam dois caras. Um deles era o Etiu Pitzegai Kebed, vencedor da maratona de Paris 2008, Londres 2010 e bicampeão da maratona de Fukuoka 2008-2009. E outro cara era o queniano Samuel Angiro, que já tinha sido recordista mundial da meia-maratona. Estreou em maratonas de 2007 vencendo a maratona de Fukuoka. E em 2009 ele tinha vencido a maratona de Londres e a de Chicago também. Bom, tem um detalhe que o Angiro foi o medalha de ouro na maratona olímpica de Pequim, que estava um tremendo calor. E o Tsegai Kebed foi o medalha de bronze. E nessa prova de Chicago os dois estavam com 23 anos. E o Tsegai Kebed foi o medalha de bronze. O que é isso? 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 O que é isso?